Eu vou jogar amanhã GTA, velho, vou jogar, deve ser umas 10 e meia, 11 horas eu vou entrar no GTA. Ih, da manhã ou da noite? Da noite, ué. Ai, eu boto... Ué? Caraca, de manhã tá todo mundo dormindo. Ah, óbvio, mano. Literalmente. Eu também. Não, não, eu vou entrar de noite mesmo. Mas eu tô meio, sei lá, velho, eu não sei lá. É difícil, mano. Eu gosto de ser criminoso, mano, é muito difícil. Mano, ser policial, a real é que assim, ser policial é da hora, porque você tem trampo, tá ligado? Se, tipo, aparecer bala, qualquer coisa assim, você consegue ir lá e ver o que que é. Só que é muita regra, mano. Eu fui ler, o Ford falou, ah, dá uma olhada na regra lá do IPM. Mano, é, você tem que avisar no chat que você vai entrar. Aí, tipo, você tem como que aborda, uma par de coisa. Não, mas o cara me falou lá que você tá corrupto naquela porra lá, velho. Tem, por isso que o Vini quer entrar, pô. Não, vai tomar no cu aqui, é honestidade, irmão, que eu ia levantar a cidade, meu parça. Então, eu quero ser prefeito, mano. Não tem como ser prefeito, não? Prefeito? O cara já quer roubar a cidade inteira, tá ligado? Não, se eu fosse prefeito, eu ia tomar conta, velho. Eu sou humilde, meu nome é Jorge Humilde. Jorge Humilde. Ué, não era Jorge Insano lá? É, não, mas eu mudei, porque Insano, os caras iam querer tretar comigo. Humilde, ninguém treta comigo, tá ligado? Não caiu ninguém aqui, hein, galera? Ninguém treta com pessoas humildes. Tá certo. É, mas amanhã eu quero ver qual que é lá, porque hoje eu fiquei duas horas jogando no servidor de... Vazio. Mas eu vou entrar lá, cê vai ver, mano. Eu vou matar vocês tudo, mano. Não, não, sem matar, mano. Eu fico puto quando eu me mato no RP, velho. Ué, mas já te mataram lá? Não. Ele tá chorando, mas... Não, o Gelli me deu três socão lá, que eu tive que ir no hospital só por causa disso, velho. Ah, para de chorar, mano. Mas ele deu sem querer ou ele deu por querer? Sem querer. Eu não consigo jogar no controle, velho. Eu não consigo jogar... O GTRP eu não consigo jogar no controle, não, mano. Mas nós entra lá, nós bota um... Faz uns roubo lá. Não, eu sou humilde, porra. Eu sou trabalhador, paramédico. Ah, o que cê pegou de trampo, mano? Eu peguei minerador de diamante. É. Mas aí depois eu vi que demorava muito para ganhar grana, aí eu botei paramédico. Ah, mas minerador não demora não, mano. É real porque, tipo, cê tem que pegar bastante joia, tá ligado? Ah, mas aí é foda, mano. Cê tem que malhar para pegar espaço no inventário para cê conseguir caber mais joia. Tem um limite de espaço no inventário ou é o Fire Show? É tipo aleatório, mas quanto mais cê treinar, mais ele cresce lá. Cê consegue chegar até 14 quilos. Ô, Funch, depois cê me mostra uns lugares da hora que tem para mostrar na live lá, porque eu entrei numa lojinha lá que tinha um monte de arma, um monte de bebida com os logos das bebidas brasileiras, tá ligado? Achei mó da hora. É, isso que a gente tem que ser no Brasileiral, servidor tudo. Vamos ver se dá certo. Se cê for botar coisa assim, cê me mostra que eu visito lá para a galera ver. Mostra a favela para ele lá, Funch. Eu vou estar lá na favela. Ah, na favela eu fui na casa de um maluco lá. Hoje, ele me levou no barraco dele lá. Mas foi rapidinho. Ah, foi lá fazer a boa na casa do maluco. Fazer amizade, né, mano? O cara chama bicho solto. Bicho solto, boa. Amou os bichos soltos. Ele falou, se precisar de ajuda, é só falar bicho solto no chat aí que a gente te ajuda. Que a gente solta os bichos. Aí é top. Ontem eu estava fazendo o trampo de tráfico de arma. Aí eu peguei uma 12, uma pistola e uma SMG. Só que eu só tenho que ir pegar dinheiro para construir agora. Como é que é esse tráfico? O que faz? Tipo, o de arma, cê tem que ir, vai aparecer no mapa, um ponto. Aí cê tem que ir lá pegar os pedaços da arma. Depois cê vai num outro ponto pra montar a arma. Ah, é um trabalho. É, um trampo. É, um trampo legal, né? Achei que cê comprava a arma no lugar. Não, tem como cê comprar, mano. Mas é caro. Tipo, a pistola eu paguei 20k, mano. Uma AK é 450. Eu falei pro first, tá meio caro essa porra aí, meu irmão. Tá louco? Tá meio caro, mano. Tem que jogar, tipo, tem que jogar 5 horas de paramédico pra cê comprar uma pistola. 5 horas de remédio é pouco, mano. Qualquer coisa muda ainda hoje. Mas eu roubei a lojinha do tio Zé lá, pô, deu 5 pau, mano. Deu uma graninha boa até. Então, eu já queria roubar, né? Mas ele já me explicou que eu não pode roubar quando não tem PM, pá. Alguém não tem shield aí? Eu. Eu não tenho. Ah, não, eu tenho sim. Tem um aqui, ó. Sabe aqui, Vini. Olha, Narigo, cê já tem shield, mano. Sai fora, pô. Peguei bala só, mano. Mano, cadê o shield, meu pai? Ah, aqui. Jogaram o bagulho ne mim aqui, né, velho? Tá da hora, moleque. Já lutearam tudo esse bagulho? Vamos minas ali, velho. Bora, onde que é minas? Pô, tu não aguenta mais minas e quer mais minas? Minas. Ah, vou tentar, né, mano? Não sei se eu vou conseguir fazer morte na trap, não. Ah, nunca joguei igual a T-Ricon, não, mano. Mas, ô, First, aquelas... Lá da Brahma, vocês que botam ou já vem no servidor, vocês baixam, como é que é? A gente coloca. É, tem um pessoal que faz algumas skins pro servidor. Caralho, que dá, mano. Algumas a gente acha, mas outras a gente tem que fazer. Top, mano. Bota uma lojinha lá, copiadora com a logo PH, vai ficar top. Ó, mano, se tiver exatamente... Ô, Bruno, você não vai fazer nada com relação a isso, não? Se tiver cargo de prefeito, velho, eu vou te dar até uma donate lá, mano. Pode confiar. É uma ideia, a gente tava querendo fazer alguma coisa do gênero. Porque, por exemplo, ao invés de usar uma regra, podia fazer lei. Então, atualmente não pode, mas dá pra fazer. A gente poderia trocar, tipo, regras por lei. Se você que faria, entendeu? Nossa, aí ia ser uma merda. Não, mas aí precisa de legislativo, judiciário. Não, prefeito é a lei, ditadura, cara. Ah, é, ditadura, caralho. Ditadura da insanidade. Nossa, o nego não ia entender nada, velho. Ia ser... O nego roubou, fuzila ele dentro do lugar e... Não revive, não. Deixei lá. Que isso. Aí, Fer, você tá vendo o prefeito, né? Eu quero ser preso, mano. Eu quero ser preso, eu não vi como é que é a cadeia, essas paradas. Porra, mano. Ah, vai rapidinho pra mostrar. Mano, na moral, o primeiro dia que a gente jogou, eu, o Gelli e o Didi... Fala aí, ô, Gelli, que os policial pegou nós lá. Caralho. Não, não, foi engraçado. Depois chegou a ficar chato, mas foi engraçado, mano. Até, tipo, uns 10 minutos foi engraçado. Depois de 40 minutos foi bem... 40 minutos preso, velho? Não, 40 minutos falando com o polícia pra levar nós e preso. A gente tava trocando ideia com os policiais ainda. Ele nem levou ele na cadeia, desgraçado. Porra. Na cadeia, você chega lá, você tem que ficar dentro do lugar? Aham. Não, não, tem que ficar fora. Você tem que ficar pulando amarelinha. Não, que nem no hospital. Você chega lá, você entra no buraco, você tá com vida recuperada. Não, se ficar lá, tem que ficar. Tem que ficar. Por exemplo, ele... Assassinato, um... 30 anos de cadeia. Você vai ter que deixar eu ligar a pessoa... Eu vou tentar ligar 30 anos mesmo e tal. É, depois daqui a 30 anos eu entro e... Exatamente. Aí você vai tá solto. Cadê essa porra desse baú, velho? Também estamos ouvindo. Vim cá, só vai ficar lá embaixo. Galera, eu acho que tem nego aqui, mano. Tem uma ponte ali no NE, mano. Galera, tamo longe pra cacete. Ih, já perdemos. Vambora. Não, vambora, vambora, vambora. Tem mais um baú, mais um baú. Só zé lotinho, cadê? Não, vambora, mano. Tem mais nenhum baú, vambora. Pô, Bruno, tá aí, tá aí, Bruno. Tá aí na sua frente, Bruno. Tá lá mesmo. Tô com uma 12 épica aqui, meu filho. Vai ser só bala na peita. Cadê o maluco? A gente vai morrer, né? Mas vamos matar esse cara aqui. Não vamos morrer nada, velho. Para de chorar. Não, mas cadê o cara, velho? Caralho, o cara sumiu, mano. Você jogou lá pra baixo, será? Ah, ele morreu, mano. Então, não sei, não vi no shot. Por que o Bruno construiu essa merda, essa rampa, velho? Ah, caralho. Não consegui construir a tempo. Caralho. Ué, mano. Cadê esse maluco, meu parça? Caraca, mano. Tamo longe demais. Só tem 34, mano. Mas a gente chega. O cara mandou aqui. Mano, vocês melhoraram muito desde a última vez que eu vi vocês aí, viu? A gente precisa de elogia sim, pô. Pra ficar... Tem um cara passando na cachoeira, 15. Tem lá. Se bobear, é o cara, velho. Pode ser, hein? Tem mais um, tem mais um ainda. Tá no mini. Verdade. Caralho, 30 segundos, Zé. Puta merda. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu, 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 caiu. Vamos matar ele lá. Ninguém tá de sniper? Matei. Nossa, dei 60 de dano nele. Pelo amor de Deus. Ele não tinha nada, mano. Nem um item, nem uma arma. Ah, por isso que ele se matou, então. Caralho, 60 de dano, velho. Judiado, maluco. Acabou a minha construção, velho. Não consegui pular, velho. Tomar no cu. Vambora, vambora. Otário. É, então, mano. A gente tava ruim de construção. Nossa, a gente tava ruim de... Pô, eu tô com 500 de madeira, mano. Que isso, mano. Ih, o cara construindo um forte já ali, galera. Hum, se ele estivesse... Baú aqui na ponta da safe. Se ele estivesse aí, fodeu. Não, não vai não, tio. Tio Montanha. Caraca, olha quanto nego, velho. Caralho, é mesmo. Derrubei. Boa, gente. Tá pegando na madeira aí. Eu sei, mas eu derrubei. Olha o cara de moita lá. Pô, gente. Tem que correr pro safe, hein, rapaziada? Caraca, quanta gente, bicho. Eu tô assustado, velho. Corre pro safe, galera. Corre pro safe. Porque eles vão pegar lá. É, vem pra cá, ó. Dei vários danos, mano. Nossa Senhora. Top demais. Só que agora a gente vai morrer, né? Ah, o cara vai ressuscitar o amigo dele. Eu vou ruxar lá. Não, ruxa não, mano. A gente vai ganhar esse bagulho, velho. Vem pra cá. Deixa os caras virem, gente. Pega eles aqui no safe, mano. Relaxa, pô. Tem cara aí, hein, Vini? Tem cara aí, hein? Não, eu tô ligado. Tô vendo construção aqui, pô. Aê, moleque. Tamo safe. Belo, belo, belo. Vem, nariga. Larga os caras aí, meu parça. Pô, cara... Mano, peguei um sniper lendário ali, né, parça? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não precisa de dar nada, não. Não precisa de dar nada, não. Constrói, 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 mano. Constrói. Constrói pra se curar aí, velho. Não tem mais ninguém? Não vai vir mais ninguém das costas? Será, mano? Vou ficar aqui marcando. Não sei, eu tô olhando. Pode ser que venha, mano. Ah, ele tá com o chudão. Ah. Tô zoando, tô bem. Galera, vem cá, vem cá. Passou um furto aí, mano. Tem ninguém nessas construções aqui, não. Não é fácil correr pra próxima safe, não? Pé, já. Vamos já, vamos meter o pé já, mano. Tá longe também. É, vamos pôr outra safe, mano. Já vai pegando madeira aí e tal, que... Verdade. Meu Deus, galera. Alguém tem bala de sniper? Dope. Eu tenho nem sniper. Alguém tem bala de AR? Eu tenho, eu tenho 12. Ó, tá caindo um drop. Me dê na nossa frente aqui, galera. No NE. Vamos lá, mano. Tretar e pegar esse drop. Só pega madeira também. Meu colete não fica full não, né? Porque esse... Esse bagulho aqui só vai até 25, irmão. Fazer um pro drop? Vai ganhar esse. Sim. Marcando o drop aqui. Ah, ok. Tem que arremessar o desmult, ó. Não, não arremessar o desmult, não. Senão, tá mostrando o que tá vindo. Eu tô formando madeira, mano. Que eu tô 200 só. Eu só preciso de bala, mano. 99 madeira. Achei um cara aqui atrás. Aonde? Deitei um. Matei. Matou os dois? Vamos lutear lá. O que que tem? Não, tem uma pistola. Cuidado aí, galera. A gente tá luteando aqui. Não avança muito. Caraca, tem um rocket aqui. Ninguém tem bala de rocket. Tem alguma coisa aí vindo? Aqui, aqui, aqui. Tem bala de foguete aqui, mano. Opa, a escarzinha. Tem uns bagulho aí, mano. Galera, a gente tá safe aqui. Vambora aí. Pera aí, pera aí. O Gery tá com lança a missão, hein? Eu tô com uma... Nossa, agora eu tô agora. Agora nós ganha, mano. Puta merda, bicho. Caraca, lutei o cara ali. Escarzinha roxa. Uma 12 roxa e uma sniper azul. Tá, God. Cadê os caras? Ah, não. Trito e onze? Não, 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 não. Perdão. Ô, Gery. Você quer bagulho de míssel? Hein, piranha? Míssel, vem cá. Daí. Eu queria bala de M16, mano. Não tem, não? Ah, lembra. Não sei qual que é. Não tem mais aqui também, ó. Tem luz aqui, ó. Não tem mais um pouquinho pro lado aí pra não tomar. Não tem nada, não? Qual que é a bala de M16? Eu não sei qual que é, mano. Também não sei, não, mano. Aí, entra safe, hein? Tamo safe, não. Não tem mais, cara. Tem só nove, mano. É nóis mais cinco. Ó, eu acho, eu acho que tem alguém no NE. Ali pro cinquenta e cinco. Ô, Vini, a bala da M16, qual é? Deixa eu ver. É dos três negocinhos, mano. É que tem três negocinhos. Três tracinhos. Você tá fora da safe, Vini. Vamos pra próxima. Não, peraí. Deixa eu dropar a bala pra ele aqui, Lec. Ah, tá, tá. Vamos pela bola aqui. Três negocinho. Três, três, valeu. Não, peraí. Carai. Calma. Isso daí? Boa, mano. Valeu. Valeu. Nossa, top demais. Que isso. Vamos embora. Agora sim. Agora eu estou me sentindo seguro. Ó, tem baú aqui, mano. Dá um loot char aqui. Tem escudo aqui, galera. Quem quiser escudo, tem um aqui. Aquele escudo de cinquenta? Não, pequenininha. Ah, pequenininha eu estou... Peguei, então. Peguei. Pô, tem um airdrop aqui, velho. Não, os caras lá. Os caras estão em ele. Os caras estão em 105, 120 lá, ó. Faz uma construção forte, piranha. Já foi, Fih. Já foi. Aonde, Bruno? Eles passaram correndo lá em cima. Eles estão no negativo do morro do outro lado, lá. Nossa. Não sei se eles vão dar a volta. Ah, não. Estão lá em cima, ó. Estão bem na reta lá, 105. Naquela mansão ali? Não, atrás da árvore. Atrás da árvore no morro. Tem uma mansão ali. Tem um tiro. Alguém tem tiro sniper? Eu tenho sniper. Cadê você? Peraí, vou chegar até você aí agora. Peraí. Troca comigo aí, né? Eu estou na metade aqui. Peraí, que que é isso aí? Pega essa aí, me dá a sua. Ah, eu não acredito. Deixa daqui mesmo, dá bom. Essa ideia é boa, cara. Achei que se estivesse com uma roxa, sei lá. Não, porra, lendário. Aqui é safe já, Vini. Aqui é safe, será? Aqui é safe. Safe. Só que, porra, complicado, né? Os caras estão subindo um forte lá, mano. Vamos subir um fortezão aqui. Quer dizer, aqui não, né? Mais pra frente. Vamos pra um pra frente, Vini. Um pra frente? Cadê os caras? Passou o tiro, passou o tiro. Aqui, ó. L-175. L-175. Mas tem mais gente, mano. Tem mais gente, tem que ficar ligeiro. É, tem um cara sozinho. É, L-175, mano. Ou dois, não sei, né? Vai saber. Deixa essa merda aqui. Ah, caralho. L-175, mano. Fica só ligeiro com os outros caras, hein, mano. Ali na esquerda tem um, e o resto? Ai, conseguiu essa porra errada. Foda, você vai ficar assim mesmo. Nossa, eu tomei um. Nossa. Uuuh! B***! Boa, Gelli. Eles não tão safe lá, hein, mano. Eles não tão safe lá. Saca no outro lado ali também, Gelli. 120. 120. Não, 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 não. Não precisa, não. Lá já foi. Ah, não. 120, não. Nossa. É que não chega, mano. Chega assim, chega assim. Ó lá. É que você tem que acertar a construção, né, mano? Essa vai pegar, hein. Pô, Lec, na moral, mano, tem alguma coisa errada aí, mano. Pô, tem uns dois caras ali, um embaixo do outro, ninguém se acerta, mano. Que merda. Por que eu tô errando a construção, mano? A gente vai ter que... Eles são safe, mano? Ah, eu também. Vem cá, Furt. Ó. Ô, louco, ó. Ó, ó. Quebraram, quebraram tudo. Desce, 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 desce. O cara tá descendo, o cara tá descendo. O cara tá descendo, correndo. Você tem kit aí, ô, Furt? Tenho, tenho sim. Tão quebrando tudo aqui, mano. Só corre, só corre. Cacete, mano. Só corre, só corre. Caralho, Narigus, você tá me fodendo aqui também, mano? Boa. Pega essa casa aqui, ó. Essa casa aqui é nossa. Tá safe? Galera, cola aqui que é safe, mano. Aonde? Aqui onde a gente tá, eu e o Bruno. Caralho, o cara me meteu o balo, filha da puta, velho. Tão metendo o bagulho full aqui, peraí. Mano, tem nove até agora, Alec. Porra, não tem como, velho. Que merda, velho. Eu tô protegido aqui, ninguém dá uma moral, não? Nossa, o Jair tá muito longe, mano. Ai, tá safe aqui, mano. Ai, não dá. Derrubei um, derrubei um. Matei, matei. Matei um. Eu vou tentar salvar o Jair lá. Agora que eu me toquei, que isso aqui era semi-automática, matei um, cara. O cara tá rushando no outro lá, ó. Hoje. Ah, cara, mentira. Nossa, eu tô com um de vida. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ah, velho, tomei, velho. Derrubei outro. Vem cá, Bruno, vem cá. Caralho, viado. Eu tô com um de vida. Vai tomar no cu. Eu não tenho nada pra tomar, velho. Eu tenho atadura, velho. Cheguei. Não sei se eu cheguei, não, irmão. Valeu, mano. É, nois. Se cura, Gelli. O safe tá fechando agora? Não, ainda não. Eu dei Kinoch em um. Não sei se ele morreu, hein. G, eu dropa o Kurein. G, eu dropa o Kurein. Kinoch em outro. Valeu. O Gelli tá safe, mano. Nossa, eu preciso de... Eu tô quase sem munição. Tô com o safe, ó. G? Sniper. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Nice, nice. Vamos lá pro Gelli, mano. O Gelli tá safe. Tô quebrando os caras tudo lá, galera. Aproveita. Boa, Gelli. Matou um cara. Tem só mais um, galera. Só mais um. Gelli, você não tem vida? Toma aqui. Vem cá. Cadê você? Peguei. O cara tá no gás, mano. Não, tá não. Se tiver, já era, já. Ah, não tem pra onde ele tá. Ué? Cuidado com as costas aí. Vai morrer, certeza. Vamos fechar ele aqui, mano. Fecha essa merda, velho. Fecha essa porra aí, velho. Ué, mano. É, o cara tá dentro da casinha. Dá uma olhada aí. Ele tá criando uma casa aí, velho. Na nossa frente aqui. Ô, eu que construí aquela porra ali, carai. Caralho. Mano, cadê esse maluco? Cadê o maluco? Deve tá aqui, ó. Ele tá aqui atrás, ó. Tá não, tá não, tá não. Tá não. Porra, Bruno. Caralho. Era um milho, era um milho, caralho. Era um milho. Leque, cadê esse cara, mano? Ele tá no negativo, velho. Ele só não fica parado. Não, que negativo, Bruno. Não tem negativo, irmão. Não tem lugar aqui, não. Ah, aqui, ó. Deve tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Filha da filha. Olha onde ele tava, mano. Esse é rápido. Boa, ganhamos, moleque. Dá essa aí, Bruno. Dá essa aí. Não, mano. Não desmocar não, porra. Faz bagulho da hora. Porra, aí sim, ganhamos, hein. Leque, o cara tava no bagulho escondido, mano. Que desgraçado, velho. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, sejam doidão no like. Que é nóis. Uh!